E aí, Gumix, pega a chave da Teneré Que dá meia meia, já tá no meu bolso, cachorro Então vamo de vamo E a Teneré, fiz elas ficando meu pé na meia meia Ela desce e sobe a rabeta e na panzeira Sobe quem não é interesseira Nas antigas de a pé pra mim fazia cara feia E hoje meu foguetão Virou e mais de buceta, e hoje meu foguetão Virou e mais de buceta, de baile em baile Vou forgar de novo, não furar nada E me fez ser um cachorro desabitado Não tenho 18 E eu tô comendo, só popô gostoso E eu tô comendo, só popô gostoso E a Teneré, fiz elas ficando meu pé na meia meia Ela desce e sobe a rabeta e na panzeira Sobe quem não é interesseira Nas antigas de a pé pra mim fazia cara feia A Teneré, fiz elas ficando meu pé na meia meia Ela desce e sobe a rabeta e na panzeira Sobe quem não é interesseira Nas antigas de a pé pra mim fazia cara feia E hoje meu foguetão Virou e mais de buceta, e hoje meu foguetão Virou e mais de buceta Virou e mais de buceta Virou e hoje meu foguetão, virou e mais de buceta É comigo Vou colar que isso se sente